As Forças Armadas Brasileiras estão sempre em preparação para todas as missões que possam surgir. Mas para além das missões de paz, garantias da lei da ordem e possíveis guerras, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica também prestam apoio à saúde não só dos militares de cada força, mas também para toda a população brasileira, através de parcerias com o Ministério da Saúde, reduzindo o custo de produção e compra de medicamentos importantes e de alta complexidade. Os laboratórios farmacêuticos das três forças contam com profissionais de alta qualificação e equipamentos com tecnologia de ponta, garantindo a segurança e total qualidade dos medicamentos produzidos para todo o país. O laboratório farmacêutico da Marinha é estratégico no sentido que ele produz medicamentos a baixo custo, com qualidade e eficácia garantidas e proporciona à família naval medicamentos com baixo custo, muito mais em conta do que no mercado. Entretanto, hoje, a nossa maior produção é voltada para o Ministério da Saúde, basicamente nos programas de ranceníase e tuberculose. Nós contribuímos nesses programas com a pirazinamida, que é para tuberculose, junto com a isoniazida e o fluxaceno e com a adapsona para o programa de ranceníase. O Laboratório Químico Farmacêutico do Exército é muito importante. Ele faz parte do Complexo Industrial de Saúde e ele atua especialmente onde a iniciativa privada não tem interesse. e atende a um programa de doenças negligenciadas do Ministério da Saúde. Esse medicamento combate a tuberculose, a ranceníase, a meningite e, recentemente, agora, ele foi incluído no programa da brucellose. Um laboratório de posição estratégica pode produzir sempre e, em última análise, vai ser sempre uma propriedade do povo. Então, o medicamento, além de ser um vetor de cura, o medicamento é um fator de soberania nacional. E quanto mais nós investirmos na capacitação do nosso laboratório, na modernização do nosso laboratório, nós estamos fornecendo medicamentos de mais alta tecnologia para a população brasileira e estamos levando ao povo todo o investimento que a gente recebe e a gente está retornando para o povo com esse investimento.